Não é possível, assim tinha a irresponsabilidade. Cadê a Dorotéia? Eu combinei com ela, a gente deu as cartas e tem hora. Dona Coruja, a senhora viu por acaso a minha irmã Dorotéia, tem dois coquinhos assim. Não? Mas como assim? Eu falo com ele, sim, eu falo pra ele. Ludovico, Ludovico, às vezes as coisas podem estar bem abaixo do seu nariz. Bem abaixo do... Essa melancia aqui é a Dorotéia. Olha, é uma melancia magrinha. Tadá! Achou! Finalmente, hein? Então eu tenho que ler a carta do pessoal. Ai, que legal, pessoal. Olha só a cartinha linda que eu tava lendo escondidinha ali. É a cartinha da Júlia Farias Pereira, que tem cinco aninhos e mora em São Paulo, SP. Ela diz assim, ai, Quintal da Cultura. Eu sou a Júlia e um beijo para a Dorotéia. Ai, que bonitinha! Olha só que bonito. Tão... É um monte de cores. Tanto sóis. Ué, ué. Tanto sóis. E eu tô aqui embaixo de rosa. Puxa, que coisa linda. Tá rosa. E tem... Olha, eu adorei. Tem um arco-íris. É lindo, Juju. Adorei. Muito obrigada, viu? Não, 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 não. Não precisa amassar. Não amassa. Minha vez agora. Essa aqui é uma carta. E quem mandou foi o Gustavo Fonseca Gonçalves, que tem quatro anos e é de Vargem Grande do Sul, em São Paulo. Ele diz assim, olá, pessoal. Olá, Gustavo! Meu nome é Gustavo e eu gosto de assistir o Quintal todos os dias. Adoro as músicas e as histórias de papel. Mande um beijo para minha prima Yasmin e outro para mim. A Yasmin e para mim. Um para Yasmin e outro para mim. Não, para você. E a Yasmin e o Gustavo. Obrigado. E para toda Vargem Grande do Sul. É isso, Dinta, não é? Osório, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um desenho, porque eu decidi que eu vou mandar uma carta para o Quintal da Cultura. Ah, uma boa! Boa ideia mesmo. E se você também quiser mandar uma carta, anota o endereço. É isso aí, ó. Pessoal, olha. Escreva para Quintal da Cultura. Caixa postal 11 544-050-36-900-São Paulo-USB. É isso aí. Você anotou o endereço? Anotei e daqui a pouco, depois do desenho terminado, eu envio. Fala alguma coisa para mim na carta, tá, Osório? É, faz um desenho para mim. Não, é para o Quelone e para mim aqui, é só. Bom, tchau, pessoal. Calma, depois ele manda para você. Até depois. Calma, depois ele manda para você.